Após salvarmos o nosso arquivo, vamos agora mudar um pouco o visual da nossa planilha Nós temos agora como referência o processo de formatação Para isso, se faz necessário selecionar Neste caso, vou começar fazendo a seleção envolvendo essas duas células A célula que corresponde ao item e a célula do valor Na versão 2013 do Excel, nós temos aqui o que a gente classifica como lente de análise rápida Ou seja, através deste ícone, eu poderei fazer alguns ajustes Eu poderei aqui simplesmente fazer uma formatação baseada em alguns elementos Eu posso trabalhar com gráficos, eu posso desenvolver totais dentro de um intervalo Trabalhar com tabelas, tabelas dinâmicas, por exemplo, e minigráficos Então tudo isso já está acrescentado junto a esta opção chamada análise rápida Em se tratando de formatação, página inicial é a guia que vamos usar como referência Nós temos o grupo das fontes, onde eu não só modifico o tipo da letra, como também o tamanho E outros elementos aqui, a guia alinhamento e a guia número São três guias que são utilizadas com muita frequência nesse processo de formatação A nossa formatação, como ela é simples, eu vou fazer um ajuste correspondente ao tamanho Vou fazer uma mudança do tamanho 11 para o tamanho 14 Notem que já teve aqui um ganho visual Vou acrescentar aqui o estilo negrito, para que ela possa ter mais peso, mais visualização E eu tenho aqui dois elementos fundamentais A cor que preenche toda a célula e a cor que preenche o conteúdo da célula Nesse caso, irei escolher aqui uma cor para a minha célula e em seguida uma cor para o conteúdo da célula Notem que são tarefas bem simples e fáceis de serem desenvolvidas Além disso daqui, fácil e bem objetivo, vou poder fazer uma formatação também para os meus itens Onde eu vou colocar um estilo itálico para dar um destaque a mais Quando a gente trabalha com valores numéricos, nada melhor do que você também modificar o visual Aqui, neste caso, nós temos valores numéricos que serão transformados em valores monetários E o Excel nos mostra aqui, na guia número, o ícone que traz o formato de contabilização Ao clicar no ícone, ele automaticamente, por padrão, pega o nosso referencial de moeda padrão Que é o real, e já acrescenta as duas casas decimais Então vejam que a nossa planilha já começa a ter uma cara diferente Para finalizarmos, nós temos aqui o título como base Onde como ele é um elemento que posso classificar como diferenciado Eu vou aqui simplesmente fazer um ajuste de tamanho Notem que eu aumentei o tamanho Só que eu preciso fazer alguns outros ajustes em minha planilha Para que eu possa ter um título com uma visualização mais interessante Vou pegar esse título e vou utilizar o comando que mescla as células selecionadas E centraliza o conteúdo, que é o mesclar e centralizar Observem que isso vai ficar bem mais interessante quando a gente trabalha com títulos Vou jogar um negrito para dar mais peso Vou jogar um sublinhado para poder fazer uma referência E vou escolher uma cor para a minha célula, na verdade Então nós temos aqui uma formatação simples, fácil, rápido E com certeza você vai começar a explorar isso E ver que o Excel te dá possibilidades muito interessantes Ou seja, podemos ver o Excel! Então nós nos vemos aqui E aqui nós temos aqui O Excel é um exemplo de igualdade